Eu não escrevo tanto sobre animes e mangás quanto acho que deveria. Existem vários motivos. Penso a ver gente mais competente em analisar esse tipo de produção como o pessoal da Ilha Kaiju 2017, eu acho. E também por eu ser mais um nerd de quadrinhos de super-heróis, portanto, anglo-saxônicos. Na verdade, esses são os motivos que me fazem pensar que precisaria escrever mais. Quando ficamos demais em nossas zonas de conforto, tendemos a nos achar acima das críticas. Não, o verdadeiro motivo é que eu choro toda vez que escrevo sobre produções orientais animadas. É sério, quando vi Godzilla vs Kong, filme 2021, eu fiquei chorando o tempo todo. E pior, eu estou chorando enquanto escrevo esse diabo desse texto. Sombreonauta apresenta A Indivisível Riqueza do Submundo Pluto, série animada, 2023, das profundezas. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. E choro porque algo nessas produções sempre me traz um lado meu que as histórias em quadrinhos, mesmo as da rapaziada inglesa, nunca conseguiram. O de perder certa inocência. Essa é a grande marca dos animes, a meu ver, que ao contrário das produções ocidentais, levam seus personagens às raias da loucura, para poderem ficar finalmente sãos. Porque loucura é apenas um estágio diferente do pensamento, ou até mesmo da maturidade. O mundo adulto não é absurdo, apenas não é ideal do jeito que pregamos a nossos jovens. Contudo, não são todos os animes que me despertam esse tipo de sentimento. Confesso que os clássicos têm esse efeito em níveis sentimentais e não intelectuais. Explico. Não sinto muita coisa assistindo a antigos animes, porque eu superei sua estética. Todavia, quando os vejo reformulados e os reconheço, entro em contato com um mundo mais profundo, basilar e infantil, que fundamentou o homem que sou hoje. Esse aqui conseguiu fazer isso. É sabido que eu assisto uma quantidade absurda de animações, geralmente no almoço. Herança de meus tempos de escola primária e secundária. Se não escrevo todos aqui, é que muitos são mais moralismos do que discussões tipo as Marvels 2023 e Loki Série 2ª temporada 2023, onde, em verdade, toda discussão inovadora termina em finais para lágros conservadores e, geralmente, misóginos, quase sempre racistas. O acidente sendo ocidente. Resumindo, eu não cheguei a esse anime por meio de propaganda ou mesmo com indicação. Apenas saiu na minha tela na Netflix 2010 e eu comecei a assistir. No meio dele, fiquei olhando um dos personagens e pensei Uai, eu já vi isso. E pronto, era o famoso Atom, mais conhecido por essas bandas como Astro Boy. Bastou ele voar para eu alçar o voo junto. Essa é a profundeza que na astrologia Plutão sempre traz, a dor que faz você deixar de ser você para ser você. Siga para a parte 2, Humanos de Lata. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais, até a próxima. Obrigado.